Você sabe que, antes de ontem, Marcelo Razan, quando você estava preparando-se para o jogo do Internacional como narrador, e eu fiz o programa do Rio de Janeiro junto com o Bruno Antragem, o Bruno perguntou quem seria o substituto se o Rogério, de fato, fosse demitido em caso de vitória, como acabou acontecendo. E eu falei, ninguém do São Paulo disse isso. Então, aqui estão fazendo uma conjectura, mas o que se dizia no São Paulo era que o São Paulo precisava ter uma decisão de um tamanho grande. Sem ter dinheiro para entrar em uma concorrência por um Jorge Jesus, por exemplo, precisava de um nome que fosse uma resposta. E eu disse ao Bruno, desse ponto de vista, ninguém falou o nome do Dorival, mas esse nome é o Dorival, porque o Dorival hoje é campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Isso foi se confirmando com o passar das horas. Primeiro com a demissão do Rogério, mesmo com vitória, e depois com o avanço sobre o Dorival, que naquele momento, dois dias atrás, não era informação. Ontem, a gente já tratava com informação rigorosamente apurada. E que a gente conseguiu complementar na manhã de hoje. A gente passou toda manhã apurando essa situação do Dorival com o São Paulo. Primeira informação que eu tive por volta das dez e pouco da manhã de que estava tendo uma reunião do representante do Dorival, que é o Edson Codor, com o dirigente do São Paulo. E por volta de perto das onze, dez e quarenta e cinco, por aí, o André Hernan teve a confirmação de que o negócio foi realmente acertado. Escrevemos essa reportagem, está no nosso blog Mercado da Bola, do acerto da contratação do Dorival Júnior. Voltando ao São Paulo, eu, Bruno Andrade e o nosso André Hernan. O Andrade, que já havia noticiado, e é bom a gente lembrar, junto com o próprio PVC e também com o André Hernan, o de primeiro informou aqui para você, e você que estava ligado com a gente, viu antes isso, que o São Paulo fez a sondagem ao Dorival Júnior antes mesmo já de definir a saída do Rogério Senne. Já havia feito uma consulta de maneira informal para entender a situação. O Dorival estava ali no mercado desde que foi demitido do Flamengo na final do contrato. Na verdade, não foi renovado o contrato do Dorival Júnior. Ele acabou saindo do Flamengo depois de ser campeão da Copa do Brasil da Libertadores. E o São Paulo já havia feito esse movimento, formação que o PVC, Bruno Andrade e também o André Hernan adiantaram no nosso blog Mercado da Bola e também aqui no de primeira. E o PVC também havia adiantado. O Rogério corria riscos, mesmo em caso de vitória, isso acabou se confirmando. Perdeu, mesmo com a vitória por 2x0, o Rogério acabou perdendo o seu cargo. E agora o Dorival retorna, inclusive a informação que eu consegui apurar ao longo do dia de hoje, o PVC, querendo muito finalizar o que ele tinha iniciado lá atrás, em 2017 e 2018. Ele é contratado em 2017 depois de uma demissão do próprio Rogério Senne, depois de um jogo contra o Flamengo. E olha como as coisas se conectam. O Flamengo acabou de ser técnico dirigido pelo Dorival, time que o próprio Rogério dirigiu já no passado também. Como tudo está ligado, de alguma forma, na roda gigante do mundo do futebol. Então o Flamengo venceu o São Paulo lá atrás, em 2017, por 2x0. O Rogério acabou sendo demitido, o Dorival contratado. E agora, seis anos depois, o Dorival está de volta e ele quer, de alguma maneira, terminar bem aquilo que ele já havia iniciado lá atrás. E, claro, está muito confiante de que pode fazer um bom trabalho no São Paulo, PVC. Da primeira vez, o Rogério teve 37 jogos e foi sucedido pelo Dorival, que ficou 40 jogos. Ou seja, a soma de Rogério e Dorival na passagem, na gestão Leco, foi o mesmo número de jogos que o Rogério teve nessa passagem. O Rogério teve 106 jogos nessa passagem e a soma de Rogério e Dorival da outra vez é o 107. É engraçado. Mas aí o São Paulo volta a ter, seis anos depois, a mesma sucessão. Com um detalhe, nesses seis anos, o São Paulo ganhou um título e o Dorival Júnior ganhou três títulos. O Dorival Júnior, depois do São Paulo, foi viajar, foi fazer cursos, foi assistir treinos. E voltou e ganhou um campeonato paranaense pelo Atlético Paranaense, uma Libertadores e uma Copa do Brasil pelo Flamengo. E o São Paulo ganhou um título paulista sob o comando do Hernando Crespo em 2021. Mas é o teatro dos vampiros porque a música da Legião Urbana dizia voltamos a viver como há 10 anos atrás, na verdade, como há 6 anos, como há 6 anos, eu não vou cometer aqui o pleonasmo cometido por Renato Russo. É, porque quando você coloca o H com o A já indica ideia de passado e não precisa do atrás, depois, seguidamente, por isso que o PVC faz a explicação do ponto de vista da ortografia da palavra e desse verso. A coluna do PVC fala justamente desse teatro dos vampiros, evidentemente, uma metáfora, analogia da Legião Urbana com essa situação do São Paulo, do Rogério e do Dorival. A gente vê por essa imagem que o Rogério bem mais jovem, né? 6 anos atrás, evidentemente, 6 anos muda bastante. E o próprio Dorival também, parecido. O Dorival está inteirão ainda, igual, hein, ô PVC? O Dorival está bem, o Dorival está bem, o Dorival teve um problema de saúde grave, muito grave, tem um problema de saúde na família também, muito grave, a família se recuperou, felizmente ele está bem de saúde, a mulher dele está bem de saúde, esse é o ponto fundamental, ele está se cuidando e ele está preparado para ser um técnico melhor do que ele é. porque tem uma coisa que a gente trata desse ponto aqui, da saída do Rogério. Ontem eu recebi um telefonema lá do Ceará, dizendo o Fortaleza foi o único clube de onde o Rogério não foi demitido. Que é verdade, carreira curta do Rogério, duas passagens. E, aliás, mérito do Rogério, é importante dizer isso aqui. O Rogério, nas duas vezes em que saiu do Fortaleza, saiu cumprindo o contrato. Ou seja, ele pagou a multa. Ele pegou do próprio bolso, pagou a multa que estava prevista em contrato para ir embora. Mas foi o único clube do qual ele não foi demitido, duas vezes ele pediu demissão e foi embora do Fortaleza. Ele foi demitido do Flamengo, do São Paulo e do Cruzeiro. Aliás, a gente falava até sobre, em relação à saída do Rogério Senne, que ele já havia dado o indício na própria entrevista coletiva, que tem no contrato o dispositivo para ele, caso seja demitido. Isso já estava previsto no contrato, caso houvesse essa decisão, que ele entendia que era algo normal do futebol. Já, claro, também prevendo esse desgaste que estava naturalmente sendo cada vez mais evidente no comando dele no São Paulo. No nosso chat e muitos comentários, a nossa enquete do dia é a seguinte. Dorival Júnior é o nome certo para o São Paulo? Você pode votar sim ou não para quase 80% dos votantes. Dorival Júnior, técnico campeão da Libertadores da Copa do Brasil com o Flamengo, é o nome certo para o São Paulo. Ontem, PVC, conversando com uma fonte do clube, quando eu perguntei, o Dorival vem aí? A resposta que eu tive foi, é o único nome que eu vejo. É o único nome que eu vejo nesse momento. Acabou sendo exatamente o que foi contratado. É o nome certo? É o nome certo, mas é o nome fácil, justamente por ser o único nome que a gente vê. Você pode dizer, o São Paulo não tem dinheiro para ir buscar o Jorge Jesus, por exemplo. São Paulo não tem dinheiro para buscar um técnico europeu nesse momento. O Dorival não custa barato, mas o Dorival é um técnico que está no mercado para estrear sábado. O Dorival estreia sábado no São Paulo e América. Ponto. Então, é o nome certo desse ponto de vista. Muitas vezes o nome certo não é um nome fácil. A solução certa não é uma solução fácil. Não era fácil você decidir que o Crespo ia ser o técnico em 2021. E o Crespo foi o único técnico campeão no São Paulo nos últimos 11 anos. O que não é culpa dos técnicos. É muito culpa do São Paulo. A pergunta que você ouve na rua ontem, quando tinha informação do Rogério, a pessoa encosta em mim e fala assim, PVC, o que aconteceu com o São Paulo? E essa dá uma tese. É a pergunta, né? É a grande pergunta. O que aconteceu com o São Paulo que, como disse o PVC na própria coluna dele, acaba voltando ao passado com esse mesmo movimento. Incrível, né? Porque são presidentes diferentes. Era o Carlos Augusto de Barros e Silvio Leco, naquela ocasião. O presidente do São Paulo. Agora o Júlio Cazares. Mas o movimento é idêntico. Seis anos depois, a saída do Rogério Senne e agora a contratação que já está acertada no Baixão.